Seu Darcy tem 69 anos e é um posto de vitalidade, mas também ele se cuida muito. Alimentação saudável, fazer exercício, eu faço caminhada no areião, eu faço pilates, entendeu? Então isso é bom para a saúde. O advogado faz exames regularmente, pelo menos uma vez ao ano. Ele passou a se preocupar mais quando completou 50 anos, já que o pai dele teve câncer de próstata. Há mais de 10 anos que eu faço os exames preventivos, todo ano. Além disso, sou cobrado pelas minhas filhas e minha esposa também, porque realmente a gente tem que se cuidar. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a cada 100 mil goianos, 73 vão ser diagnosticados com câncer de próstata. São mais de 68 mil casos por ano no Brasil. A boa notícia é que cada vez mais os homens estão se conscientizando da importância da prevenção. No passado as esposas, as companheiras traziam os homens. Hoje a gente vê indivíduos cada vez mais interessados na sua investigação, saber como é que está a sua saúde, prostática, fazer sua rotina anual. Então houve uma mudança fundamental com o Novembro Azul. O médico explica que 75% dos casos do mundo acontecem em pacientes com mais de 65 anos. Bons hábitos como alimentação balanceada e atividade física são importantes, mas é fundamental que a doença seja diagnosticada no início. A prevenção deve ser iniciada entre 45 e 50 anos de idade. A Sociedade Brasileira de Urologia, a sociedade americana, ela sugere a partir dos 50 anos de idade. Lógico que se a pessoa tem um antecedente familiar de câncer de próstata, essa idade tem que ser mais cedo, então aos 45 anos. Seu Darcy sabe da importância disso. O irmão dele ficou dois anos sem ir ao médico. Quando foi, descobriu que estava com câncer de próstata. É preferível você cuidar do que depois ter um problema mais sério. Obrigado.